Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast, BrilhaCast número 23, acho que é 23, né Tânia? 23. 23. Aqui a gente compartilha as táticas e estratégias para você conseguir lotar o seu schedule de limpeza nos Estados Unidos. Então a gente hoje vai falar sobre esse tema, como a gente consegue clientes melhores. Porque assim, sinceramente, conseguir cliente no House Cleaning é fácil. Eu acho fácil, acredito que muita gente consiga clientes, porém clientes bons é outro patamar. Não é qualquer um que consegue. Até mesmo nas vendas de schedule, que eu mais recebo de reclamação, Ah, comprei 20 clientes, mas os 20 clientes são muito baratos para o tamanho da casa. Ou os clientes reclamam demais, ou os clientes exigem demais, querem muita coisa pelo valor que eles estão pagando. Então assim, cliente por cliente não é difícil conseguir. Mas cliente bom, cliente que realmente valoriza o House Cleaning, valoriza o seu serviço, aí sim é diferente. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, de como a gente pode tentar conseguir esses clientes, esses melhores clientes do mercado de House Cleaning. Legal. E você tentava procurar esses clientes por onde? No caso, você sempre fala aqui no canal do YouTube que usava aplicativos, né? Mas por que você acha que os aplicativos são bons para poder encontrar esse cliente ideal? Olha, eu sempre deixo claro aqui que a indicação é uma ótima forma de se captar clientes, porém ela é muito limitada, porque você depende de certas pessoas te indicarem e não necessariamente essas pessoas que estão te indicando são pessoas boas para que você consiga clientes parecidos, né? Ou clientes melhores que esses que você já tem. Então você fica muito limitado, você fica esperando aqueles, vamos dizer, cinco clientes recorrentes que você tem a te indicarem para amigos, para familiares e geralmente ele tem a mesma classe social, eles têm o mesmo nível ali de valores, de costumes. Então se você já não gosta desses clientes, né? Que você captou lá no início, vai ser difícil você ter uma coisa muito diferente no futuro. Então por isso que eu sou adepta também à captação através de aplicativos, porque você não fica ali presa na parte de indicação somente dos clientes que você já tem. Faz muito sentido. Então, por exemplo, se eu pego uma mãe que é dona de casa, que tem uma casa imensa, que tende a pagar pouco, então a amiga dela que indicar vai tender a ser uma mãe dona de casa que não valoriza tanto o profissional. Exatamente. A gente já fez até um podcast sobre isso, né? Sobre indicação, que é muito forte quando você indica, por exemplo, os meus amigos, se eu sou empreendedora ou se eu gosto de esporte, geralmente eu vou ter amigos que têm esses mesmos interesses em comum. Ou se eu sou mãe e tenho dois filhos, né? Tenho filho na escola, eu vou tender a ter mais amizade com mães também, que tenham filhos na mesma escola e etc. Então, a tendência é que a pessoa indicada também seja o mesmo perfil de quem está indicando. Varia, lógico, né? Não estou falando aqui que é... Não estou generalizando, mas geralmente é assim que acontece. Então, a gente precisa abrir mais esse leque. E a gente consegue fazer isso através de aplicativos. Por quê? Porque num aplicativo você consegue filtrar melhor outros, né? Você consegue abrir mais esse leque de opções. Você não necessariamente precisa, por exemplo, pegar mães. Você não necessariamente precisa... Vamos dizer que você tem cinco clientes. Você conseguiu cinco clientes no início do seu schedule. E esses clientes são todos no subúrbio, né? Casas, para você que não conhece, Fernando, Casas do subúrbio dos Estados Unidos, geralmente são gigantes, gigantes. Então, qual a probabilidade de um cliente do subúrbio, que tem uma casa de cinco quartos, quatro banheiros, duas salas, cozinha, basement... Imagina esse cliente te indicando um apartamento de um quarto e um banheiro, né? Um amigo. É muito improvável. Geralmente, ela vai indicar um vizinho ou vai indicar alguém próximo ali da cidade ou até mais afastado, mas que tenha o mesmo padrão de vida. Então, se não é esse tipo de cliente que você quer desenvolver, dificilmente você vai conseguir fazer isso com indicação, né? Você vai conseguir desenvolver esse schedule do jeito que você quer, né? Às vezes, se você trabalha sozinha e só vai pegar a casa do subúrbio, dificilmente você não vai se matar para conseguir manter esse schedule. Então, se você trabalha sozinha e quer focar, por exemplo, em apartamento, mas você só tem hoje cliente de subúrbio com a casa enorme, você vai tender a ter que precisar de um ajudante, de precisar de um helper para desenvolver esse schedule, porque você não tem mais como diversificar seus clientes. Entendeu, Fernando? Faz sentido, faz muito sentido. Então, se você pegar, por exemplo, os clientes de aplicativo e forem mais selecionados, quer dizer que também na hora deles te indicarem para outros amigos vão ser amigos também mais selecionados. Exatamente. Por exemplo, os clientes que eu tinha de indicação, uns não deram muito certo, porque já eram indicados por pessoas que eram muito desorganizadas. Então, eu chegava na casa dessas pessoas novas e via assim, caramba, ainda é pior do que a pessoa que indicou. Então, geralmente, era muito parecido com a pessoa que indicou. Ou quando era aquela pessoa com nível social um pouco melhor, a casa um pouco mais bem cuidada, geralmente essa pessoa indicava outra pessoa no mesmo nível. Não estou dizendo que era sempre, mas a probabilidade é muito maior. Então, eu focava, como eu sempre digo aqui, eu focava em apartamentos, em lugares pequenos, que, por exemplo, se faltasse helper, eu conseguiria cobrir de boa sozinha. Então, tudo isso eu conseguia, focando nesse tipo de cliente nos aplicativos, não é que eu fosse deixar de atender outros clientes, mas esses clientes tinham minha atenção e tinham meus pedidos de indicação muito mais reforçados do que uma casa no subúrbio. Primeiro que a casa no subúrbio, depois de um tempo, para mim, ficava totalmente fora de rota, entendeu? E eu perdia muito tempo, eu sempre tinha que ter helper para fazer isso, então isso me limitava. Por exemplo, a minha equipe, eu tinha uma equipe de porcentagem, eu tinha equipe que uma pessoa que ia comigo, tinha outra pessoa que ia com a minha sócia, ou às vezes eu ia com a minha sócia, só que tinha dias que eu tinha que ir sozinha, e se eu tivesse só casa grande, ia ser impossível. Então, para quem está pensando em começar a trabalhar sozinho, ou no máximo ter um helper, pense nisso, você consegue até remanejar umas casas se for casa pequena, agora se for casa grande, você realmente vai precisar de uma ajudante. Sim, faz muito sentido, tanto porque o pessoal lá do Instagram, eles falam assim, ah, que 100 dólares, às vezes pagar no Thumb Tech é caro, mas aí, se for uma cliente que ela se torna regular, ela pode indicar também para outra cliente, que provavelmente vai se tornar regular também, e isso vai virar uma... cascata. uma cascata, é o famoso, que a gente vai colocar até no Projeto Ela, que é o método bola de neve, que ela vai começando pequenininho, você tem cinco clientes, daqui a pouco tem oito, dez, doze, e eles vão te indicando para outras pessoas. O importante é você sempre estar sendo indicado para pessoas que te interessem, eu recebo várias reclamações também de pessoas falando que foram indicadas e elas querem dispensar, e aí elas ficam sem graça porque os clientes delas mesmo, elas não querem dispensar. Como é que você vai falar para alguém que o teu cliente indicou que você não quer mais fazer? Então tem que ter todo um jogo de cintura aí para esse tipo de indicação, por isso que você tem que focar em clientes que realmente vale a pena a indicação, e não sair disparando mensagem para todo mundo porque vai vir cliente de todos os tipos. No começo pode ser válido, mas daqui a pouco vai começar a te incomodar. Vai começar a não fazer sentido para você ter que viajar tanto tempo, ter que fazer um Airbnb ou ter que cobrar tão barato na casa só porque o indicado foi um amigo de uma casa que você já cobrava barato. Então tem todos esses detalhes que você, numa indicação, você tem que balancear. E num aplicativo, não. Num aplicativo é ali começando do zero a relação de vocês, então você tem que focar no atendimento, você vai desenvolver aquela relação desde o início, então você consegue ali desenvolver melhor, desenvolver toda a história de vocês do zero. Sim, e é bom isso também porque a gente estava conversando outro dia com uma pessoa lá no Instagram, você fez live, e ela estava dizendo que teve um problema, que ela pegou uma indicação e essa indicação mandou uma indicação para outra pessoa, e aí deu um problema lá na casa dela, e uma indicação ficou irritada e depois passou para outra e passou para outra. Exatamente. Tem um aplicativo dá uma variada nas pessoas que indicam, você não fica numa corrente presa a várias pessoas. Exatamente. O aplicativo, os aplicativos, os sites, eles não são apenas para você aumentar seu schedule, eles são para fazer você diversificar o tipo de cliente que você tem. Então se você tem cliente só de indicação, você fica dependente daquele método e daquele ciclo, daquele ciclo ali de clientes. Agora, se você já tenta por aplicativo, você já consegue abrir seu leque caso aconteça dessas pessoas serem mais o perfil, o seu perfil. Tem gente que adora a casa grande. Eu estou falando a minha experiência que eu preferia não focar nisso, mas tem gente que adora limpar a casa grande, que consegue agregar um valor maior na limpeza, que consegue levar mais ajudante e no final do dia ficar com um montante maior também de lucro. Mas tem gente que não quer isso, tem gente que quer a casa pequena, quer ter um schedule próprio, que no máximo tenha um ajudante. Então vai muito do que você quer. Se você quer todos os tipos de cliente, desde que você consiga fazer isso através dos helpers, você, ou você não queira participar, queira através de helpers, você realmente não pode ficar filtrando demais o cliente. Mas essa é a vantagem do aplicativo, coisa que na indicação já fica um pouco mais difícil. No aplicativo, você consegue selecionar melhor qual é o tipo de cliente que você quer. A localização, o nível do cliente, a questão do valor, a indicação, você fica um pouco mais dependente da pessoa que te indicou. Se você, por exemplo, foi um cliente antigo que você cobra numa casa 120 dólares, numa casa relativamente grande, você não vai chegar numa casa parecida e cobrar muito mais caro. Você vai ficar dependente daquela pessoa que te indicou. Agora, no aplicativo, não. Você já fica muito mais aberto ali para negociar o valor, já fica mais aberto para captar novos clientes, novos tipos de clientes. Entendi. E você, quando você estava no aplicativo, você olhava e buscava para quais tipos, qual que era mais ou menos o seu padrão para a indicação? O fator principal era a localização, porque na localização eu já conseguia, principalmente em Seattle, na localização eu já conseguia excluir grande parte dos clientes que eu não gostaria de atender. porque quanto mais fora da cidade, do centro, maior seria a casa, né? E são clientes um pouco diferentes, são clientes que já tem aquela pessoa que fica em casa, são clientes que geralmente têm filhos porque a casa é grande, então geralmente vêm com filhos, têm bichos, geralmente, você tem a casa do subúrbio já pensando nas crianças, no cachorro, no papagaio. e no centro da cidade, não, no centro da cidade tem gente que é mais, apesar de ser ruim a questão do estacionamento, tem essa questão, apesar disso, você no centro da cidade tem aquelas pessoas solteiras, no máximo um casal, que consegue, que não tem, geralmente tem um pet no máximo, que são apartamentos mais novos, que não ficam em casa, então tudo isso eu fui formulando o meu schedule ideal com esse pensamento, então no aplicativo já pela localização a tendência era não captar aqueles clientes mais fora do meu perfil, entendeu? Então na minha ocasião, na minha situação, a localização já excluiria grande parte desses clientes, mas você consegue fazer também a distinção por casa, tamanho de casa, por valores, você consegue colocar um valor a mais que você já quer dizer para o cliente, olha, eu cobro a mais porque eu tenho essas especificações, porque eu faço esse tipo de limpeza, porque eu tenho cinco estrelas, porque eu tenho seguro, eu tenho licença, tudo isso aí, tudo isso no aplicativo você já consegue ali separar os tipos de clientes, se você for um prestador de serviço que é muito barato, você vai atrair clientes que querem preço, não são aqueles clientes que estão procurando um serviço de excelência, um serviço de qualidade, eles querem preço, então se você colocar o menor preço, eles vão te contratar, provavelmente, e aí você vai ter que aguentar este tipo de cliente que está procurando preço. É, quem vem por preço vai por preço também, a hora que você quiser aumentar, vai embora, vai querer ficar... Exatamente, ou a hora que aparecer um que ofereça mais barato, você não significa nada para ele, exatamente. Então, ele tem que ver um valor ali na sua empresa para que você fique. Eu sou a favor de nem tão caro e nem tão barato, eu sou a favor do custo-benefício. Eu entregar uma limpeza boa, com atendimento bom, com os produtos bons, num valor onde eu recebo um lucro razoável, um lucro bom, mas eu tenho um schedule completo. Entendeu? Porque tem muita gente também que quer jogar o valor lá em cima e não consegue um número de clientes bons que consiga realmente encher o dia do seu schedule. Sim, exatamente, é o valor justo, né? É tipo, você ir numa lanchonete, pegar uma água e em vez de pagar, sei lá, 50 cents ou pagar 10 reais, você paga 4 dólares, que é tipo, sei lá, que vale uma água. Exatamente, duas garrafas d'água iguais. Por que que eu vou pagar 4 em uma e 2 na outra? Né? Você tem que ver qual o custo-benefício de uma, não tem, é tudo igual? Por exemplo, se ele vê, o cliente vê duas empresas de limpeza igual, tem seguro, tem uniforme, tem licença, tudo igual. E uma tá cobrando 100 e a outra tá cobrando 130. Ele vai, né, de 100, porque tá muito parecido, né? Então, é o custo-benefício dessa daqui, de 100, é muito melhor pra ele. Agora, se essa é de 130, sei lá, tem um tipo de limpeza que é através daquele steamer, que é o aparelho que faz a, é antibactericida, né? Coloca o vapor no chão. Isso daí já vai agregando. Essa empresa daqui faz green cleaning, que é a limpeza verde, já vai agregando. Aí ele vai vendo. Com os reviews, né? É, tem review melhor. Tudo isso daí já vai agregando e vai posicionando essa empresa que realmente vale pagar mais do que essa de 100 dólares. Agora, se tiver igual, ele vai no custo-benefício. Então, eu, como empresa, pensaria em colocar um custo-benefício que me desse lucro, mas que também não fosse exorbitante para eu não conseguir aumentar a minha clientela significativamente. Exato. E, às vezes, até a pessoa, ela está com dois clientes. Um com quase os mesmos requisitos, um é mais barato e um é mais caro. Só que eles têm prova social, que é aquelas, as fotos de como ela deixa link, tem o Instagram bonitinho com todas as fotos que ela fez. Mesmo que seja mais caro, às vezes a pessoa acaba indo no mais caro para confiar mais, né? Exatamente, exatamente. A gente pode ver isso de uma forma reversa também. Às vezes, a gente tem cliente de 120 dólares, a mesma coisa. Três quartos, dois banheiros, 15, 15 dias, tudo a mesma coisa. Só que um é super desorganizado, cancela, remarca, e o outro não fica em casa, não tem, sabe? Não dá dor de cabeça. Então, a gente vê muito mais valor num cliente que faz o papel dele do que em outro que dá dor de cabeça. Então, você imagina, isso tudo está no custo-benefício de um cliente de uma empresa, né? Você tem que colocar isso tudo em jogo para você conseguir um schedule bom, um schedule bom. Isso que se chama schedule bom. É quando você tem um schedule com cliente realmente bons, porque senão você conseguir cliente é muito fácil. Sim. E você acha que, por exemplo, você está falando dos aplicativos, você não falou os nomes deles, né? Mas a gente pode falar sobre a descrição que às vezes tem dentro, quando o cliente entra e vê a descrição da sua empresa. Você acha que deixar isso um pouco mais específico para o tipo de cliente que você quer é melhor ou não? Por exemplo, sou especialista em famílias ocupadas, competes, que querem a sua casa organizada e não tem tempo para isso, entendeu? Ou não? Sim, com certeza. Eu falei sobre isso no aulão, que é muito importante você direcionar os seus clientes, dizer o que realmente você gostaria de proporcionar para os seus clientes, a transformação que seu cliente deveria ter com a sua limpeza. Isso é muito importante, não quer dizer que você vai excluir os outros clientes, não, mas eles automaticamente vão se guiando para saber que aquela ali a empresa é certa para ele ou para falar não, a pessoa está especializada em pet, a pessoa gosta de clientes com pet, eu não tenho pet, então eles vão me cobrar uma fortuna, eu não quero isso, entendeu? ou por exemplo da limpeza verde, ah não, eles são especializados em limpeza verde, eu nem ligo para isso, aí eles vão me cobrar mais caro para limpar minha casa. Bem ou mal, isso vai afastando aqueles clientes que não têm essa intenção, que não têm aquele mesmo propósito, ou por exemplo, nós servimos a empresa, o perfil da empresa, a descrição, tudo acertadinho, com site, com review, com licença, com certificações, e o cara está procurando preço, entendeu? O cliente está ali procurando a mais barata, então ele não quer saber daquela toda certinha, ele quer saber da pessoa, da limpadora que vai lá na casa dele, limpa, ele dá sete e altas dólares e ela vai embora. então são todos métodos para você conseguir focar, afunilar o seu cliente ideal. Exatamente, e uma pessoa, e gera identificação, a pessoa bate, entra na primeira, ela vê, nós limpamos sua casa com excelência, entra na segunda, nós limpamos sua casa com excelência, e ela é uma mãe que tem filhos e tem um pet, ela lê, nós limpamos sua casa com excelência, se você for uma mãe que gosta de sossego, segurança e tem um pet, ela bate e fala, meu Deus, é para mim, essa daqui é a cleaner que eu preciso, já vai te diferenciar das outras. É aquilo que a gente falou, né, Fernando, também, é a identificação, você precisa identificar o seu cliente para o cliente também te identificar, é como a gente dá o exemplo lá do perfil do Instagram do Brilhando, né, a gente não faz comédia, não faz, não se tira sarro com a limpeza, porque a ideia é outra, a ideia é educacional e não simplesmente a, como é que se chama, entretenimento. Então, se a pessoa está procurando entretenimento, ela vai para outro canto, porque ali é realmente para quem está nos Estados Unidos ou ainda está no Brasil, mas tem o foco de trabalhar com limpeza nos Estados Unidos. Eu não quero ali gente me perguntando como é que tira vista para os Estados Unidos, ou, né, como é que é viver nos Estados Unidos, essas coisas que não, não cabem ali. Ali é para quem realmente quer trabalhar com limpeza, já está com a ideia certa ou já trabalha com isso e quer se desenvolver nesse ramo, nesse setor. Então, quando você direciona o seu cliente, né, o seu serviço, esses clientes se atraem, esses clientes se identificam com o seu negócio e eles ficam. né? Exatamente. E os que não tem nada a ver com aquele seu perfil, eles vão sair, eles vão sair e não vão te ficar, né, você não vai ficar perdendo tempo com eles se estressando. Sim, até para as pessoas que seguem, por exemplo, uma vez perguntaram por que você não era tão conhecida, achou alguma coisa assim no seu Instagram, aí falou, porque é só você pegar o número de pessoas que são conhecidas e o que elas fazem, até eu me ensino a crescer a empresa, não é todo mundo que quer crescer, na verdade é a maioria das pessoas, elas só querem ver... Seria muito mais fácil, por exemplo, botar um deep cleaning a 80 dólares nos aplicativos e pronto, você ganharia quase todas as limpezas, mas a consequência seria, você ficaria mortinha da silva, você conseguiria clientes péssimos, você não teria tempo na sua agenda, você estaria perdendo esse tempo com clientes errados e você não teria lucro, você praticamente estaria trabalhando por nada, só para ter clientes. Então é a mesma coisa lá no Instagram, poderia falar de vários assuntos diferentes, mas eu estaria desfocando do meu público que é o de house cleaning, crescimento no house cleaning, poderia falar de inúmeros assuntos, mas isso não seria o tipo de pessoas que eu quero atrair. Então é a mesma coisa para qualquer negócio, se você abre muito leque, se você atira para todos os lados, você não acerta ninguém. Então é exatamente a mesma coisa. e eu falo, demora, demora muito mais para construir aquele schedule ideal, ainda mais que tem gente que atira para todos os lados, compra schedule, aí vem aquele bando de cliente ruim, aquele cliente cheio de vício, cliente cheio de exigência, um cliente barato, que você não tem como depois de ficar, você vai pedir indicação para esses clientes, você vai atrair quase o mesmo tipo de cliente. Então, construir um schedule é fácil? Na minha opinião é. Agora, um schedule bom? Não. Você realmente vai ter que ralar para você conseguir afunilar cada vez mais os clientes que são bons, os clientes que pagam justo, os clientes que não cancelam, os clientes que tem uma casa que se consegue manter limpa e você consegue otimizar e ter um lucro maior, tudo isso daí vai levar tempo e, na minha opinião, os aplicativos têm um grande papel nisso porque você consegue dar uma acelerada e não depender apenas de indicação. Exatamente. E para quem está no início, você acha que ela tem também que fazer isso e ficar escolhendo que não tem muito tempo ou ela tem que atirar mesmo para todo lado e daí? Olha, eu acho que independente se você está no início ou no meio ou já tem no seu schedule que é criar outro, você precisa ter um foco. Não quer dizer que você vai excluir todo o resto da sua empresa ali, mas você precisa ter um foco. É mais ou menos como relacionamento, não é? Não é porque você tem um foco lá no príncipe encantado que você vai excluir o resto. Até você descobrir que não existe, você vai ter que ir errando, mas o schedule, você tem a ideia do cliente ideal, não quer dizer que você vai ter um schedule só desse cliente, é muito difícil você conseguir isso, até porque você precisa de volume, mas você consegue ter grande parte desses clientes de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua identidade de negócio. bom, então acho que a gente já expandiu bastante aqui, já deu para explicar mais ou menos a visão que você tem que ter na hora de conquistar o seu cliente e o cliente que é melhor para o seu schedule. Você tem alguma coisa para apresentar, Thelma, um resumo para fazer? Na verdade, o resumo é, eu acredito muito piamente na indicação, é uma ótima forma de dar volume ao seu schedule, de gente, principalmente no começo, porém essa indicação, se ela for aliada a aplicativos que consigam filtrar um pouco melhor esses clientes, aí sim, se eles se casarem, você consegue ter um schedule bom, um schedule que você vá se desfazendo aos poucos daqueles clientes que você não quer mais ou daqueles clientes que você realmente acha que se identifica com o seu negócio. Então, isso tudo, eu acho que a indicação e o aplicativo, os aplicativos, eles têm uma grande força, coisa que a indicação sozinha, você vai demorar muito tempo para conseguir e com o aplicativo também, porque você não pode ficar arriscando o tempo todo no aplicativo, você tem que ter o seu cliente ideal, conseguir pessoas no aplicativo, clientes novos nos aplicativos e desses clientes também pedir indicação. Então, são coisas que se casam, a indicação pura não serve para nada porque vai atrair clientes ruins e o aplicativo também sem aquele sistema de indicação para filtrar, para afunilar esses clientes bons, também, entendeu? Seria uma perda de tempo e de cliente porque você consegue juntar esses dois sistemas para conseguir formar um schedule realmente bom e forte. se você ficar esperando a indicação para formar um schedule bom, vai demorar séculos porque você está pedindo, você está tirando água do esgoto e tratando, entendeu? Agora, se você joga água limpa no, no, entendeu? Estou imaginando água limpa na piscina, a tendência é que aos poucos vá clareando, entendeu? Porque você vai jogando mais quantidade de cliente bom no, no seu schedule ruim, né? Sim, faz sentido. se você joga mais água de esgoto dentro da piscina. Não, tem uma torneirinha, não, vou botar, tem uma torneirinha, não, pode botar isso, cortar depois e botar. É como se tivesse uma torneirinha de água suja caindo na piscina e aí, de repente, vem os aplicativos, não, é como se tivesse uma torneirinha de água suja caindo na piscina, essa é a famosa indicação, só que indicação de cliente ruim e aí, de repente, você abre uma torneira maior que é de clientes de aplicativos relativamente melhores, que esse que você já tinha. Então, a tendência é que a sua piscina vá clareando, porque ela tem mais fluxo de cliente, melhor do que pior, que é aqui, o que você já tinha na sua indicação inicial. Então, a tendência é que seu schedule vá melhorando, vá clareando com o tempo, porque você está com uma orientação, com o objetivo de clientes melhores, de clientes com mais o seu perfil, com a sua identidade de negócio. Excelente, muito bem. E uma hora, se você quiser, uma hora que já estiver cheia a piscina, você vai lá e só fecha as indicações ruim. Exatamente, se você quiser, na hora você fecha a indicação ou exclui esse tipo de indicação, que é fácil, se indicar, você fala que não tem lugar na agenda e aí você só recebe indicação de cliente que você considera com mais identidade com o seu negócio. Exato. Excelente, gostei desse podcast. Mas a gente vai ficando por aqui, pessoal. Foi mais um episódio do Bigacast, número 23. Até mais, meu nome é Fernando e... Thelma Oliveira. Até mais. Tchau.